Música Pois é meus amigos, cá estamos hoje, sábado à tarde, voltinha aqui de psiquiatra, voltinha terapêutica para anejar, para aliviar o stress, para descarregar aqui, estava literalmente o stress, numa voltinha, estou sozinho, os meus amigos hoje cortaram-se todos, a maior parte deles não podia vir e o meu amigo Nuno vinha comigo e na próxima ele tem agora a novíssima e lindíssima KTM 890 Adventure R modelo 2023, a moto que eu filmei a fazer o unboxing é do meu amigo Nuno, não é? Sim senhora, parabéns que eu tenho ali, lá está, é gosto, é um gosto, mas para mim é das motas mais bonitas e das melhores mid-trail do mercado, é pá, de longe, é de longe. Mas pronto, e então? Ah, só aqui, vamos dizer, meus amigos, aqui o Maia, ah, não sei, há meia hora atrás, só não foi ao chão por um milagre, não é por um milagre, pode ser que é por boas práticas de moto, porquê? Paro na bomba para pôr gasolina lá perto da minha casa, chego à bomba, o que é que eu faço? Ponho o pé direito primeiro ao chão, ok? E tudo bem, meto o descanso, vou inclinar a moto, meto o pé esquerdo ao chão, meus amigos, o meu pé esquerdo foi assim, ó, parecia manteiguinha, nem senti o pé, porquê? O chão, cheio de gasolina, nem me tinha percebido, gasolina, gasolina, seja lá o que for, não é? Vamos passar este, um pouco mais, já domingo, cheio de gasolina e com areia por cima, oh, que delícia, foi pôr o pezinho aí, zuc, nada, oh, amigos, se eu não tinha acabado de armar o descanso, é que nem tinha tempo de dizer, ai, ficava ali estendidinho, como um bebê, aconchegado no seu berço, meus amigos, mas pronto, não aconteceu nada, mais ou menos, porque por sorte, era meio descanso antes de pousar o pé no chão, porque senão, meus amigos, esqueçam, e esqueçam, já me podia ter aleijado, é que nestas quedasitas são coisas, aparentemente inofensíveis, mas se não vais cair mal, cair a moto por cima, o cá pode ser suficiente, não vais partir uma perna ou se aleijar a sério, não é? Portanto, é isso, e hoje, então, o que é que vamos fazer? Vamos dar uma voltinha, que já não faço há muito, muito tempo, a última vez que fiz, ainda era eu uma criança, quase, que é, vamos a Negrões, pois é, é uma zona muito bonita, porquê? Ok, eu gosto muito de fazer esta Nacional 103, ok, é uma estrada brutal, e depois, saímos, então, para o lado dos Negrões, e vamos andar lá, assim, numa, numa estradinha secundária, que é o que nos leva a Negrões, que é linda, que dói! Da última vez, eu penso, a última vez que lá passei, que lá foi, da última vez que lá fui, ainda foi com a minha antiga Teneré, lembro-me, que terei uma foto lá, e estava em altura, também, já de grande seca, que na zona lá, do rio, não havia rio nenhum, aqui eu pousei a moto, onde normalmente está rio, e eu tinha a moto lá pousada, até chegar a tirar uma foto, lá no meio daquilo, não é? Portanto, foi lá que eu tirei a foto, é pá, e é isso, e pronto, e vamos, então, seguir, por aqui, não há, assim, muito mais, para vos mostrar, mostro-vos, quando estiver a chegar mais próximo das zonas, não é? Para falarmos, e até já! Pois é, amigos, sabem o que é que eu adoro aqui na 103? São as curvinhas, é? As curvinhas aqui são brutais, muita curvinha boa, é? E ainda por cima, olha lá, oh senhor, você não está a ver, senhor, pá, e então, ah, é que eu ia dizer, ah, estamos aqui então, nós temos o, os Mita 07 Plus postos, ok, e, é pá, eu acho que ainda não fiz umas curvinhas com eles, não é? E porquê? É pá, porque apanhámos aqueles tempos de, não é, de literalmente meses temporais, ok, e, é pá, pronto, e não dá para um gajo andar a curvar bem, não é? Principalmente com pneu misto, isto é 60-40, não é? Portanto, tem bastante taco já, e, é pá, ainda não deu para curvar com eles, e hoje, vou aproveitar, está aqui um, está o tempinho bom, O piso está bem seco, pelo menos a estas horas, não é? São duas e meia da tarde, estamos na hora, não é, de mais calor, portanto, posso aproveitar e fazer aqui uma, umas curvinhas, aqui com os pneus, para cursar um bocado a lateral, que eu literalmente, vai, para ser muito honesto, Eu acho que ainda nunca usei as laterais destes pneus, destes e da minha 309, que, por acaso, aqui seria, não é? Na realidade, seria, esta estrada, também era o sítio ideal, para vir cursar aqui a minha 309, Porque eu também ainda não, lá está, tal como esta, eu ainda não fiz curvas decentes na minha 309, não é? Mas, é pá, mas pronto, ou seja, já, até podia ter trazido, Mas, tinha combinado, vir com o meu colega, não é? Com o Nuno, e ele, depois, este é bem imprevisto, não pôde vir, e, como digamos, os dois, feitos Xtreme Off-Rovers, de Asfalco, não é? Pronto, o homem não pôde vir, não pôde vir, eu já tinha a moto preparada, já tinha o capacete, já tinha aqui o, o, o carregador, não é? Tipo, não é o carregador, o meu intercomposto e tal, já tinha tudo preparado para vir nesta moto, por isso, pronto, olha, vim! Caramba, esta malta, quer dizer, este carro, vai aqui, vai, não vai, estes senhores, na malta, também, assim, um bocado, Ó devagar, meus senhores, vocês vão, entapar aqui, um bocado isto, ó senhores, deixem de me passar, se faz favor, deixem de nos passar, pode ser, senhor? Porque eu vim para fazer umas curvinhas, bochazinhos, devagar, devagarinho, e eu queria andar, um bocadinho, ó senhor, vamos lá, é verdade, e outra coisa, que isto é só novidades, pá, só novidades, até fico dolo com tantas novidades, Tem a minha GoPro, com uma bateria nova, que eu mandei vivo, chama-se a bateria de Enduro, que é uma bateria que, teoricamente, funciona melhor com temperaturas baixas, ok? Porque as outras, eu não estou a conseguir gravar vídeos, caramba, lá está, e a moto da frente, ou vai barulho, aquilo anda pouco, mas barulho faz que chegue, como caralças, pá! E, então, porque eu queria, realmente, gravar vídeos, e os meus últimos vídeos estavam sempre a desligar, porque a câmera, por causa do frio, aquilo não funcionava direito, já me estava a passar, não é? E pronto, e mandei vir, então, aqui, a Enduro, mais 25 paus, porque era, ah, mas não há problema, o canal paga tudo, e mais alguma coisa, por aí só, hein, é vida, vamos lá, entretanto, é pá, agora é, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bebezinhos, isso, passai-me agora, passai-me, vamos lá, isso, é isso senhor, é dar-se isso, vamos lá, o colega aqui na shopa sente o verdadeiro exterminador implacável, pá, vamos lá, vamos lá, eu acredito, eu acredito, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma grade ali, a mais uma grave, a menina, a menina não paga, mas também não andam, vá-me lá, está alí, senhora, a escaçar a máquina, muito bem, vá-me lá, amigos, Bureau do Minho. Finalmente amigos Finalmente ultrapassamos Todos os senhores E não temos nada à nossa frente Agora somos nós A nossa máquina e a estrada Como verdadeiros Mausões do asfalto Vamos lá curtir Aqui um bocadinho sem grandes abusos Temos pneus de 60 a 40 E não devemos esquecer isso Não devemos esquecer Não senhor Olha aqui até dava uma foto bonita Ora paciência Já passei Agora não vou para trás Mas é mesmo Mas estes pneus de curva muito bem É assim mais uma vez Os de origem Os Pirelli e os STR É mais uniforme na curva Porque aquilo é mesmo assim certinho Estes aqui são um bocado mais retos no centro E porquê? Para dar mais tração ao forro Já vos disse É sempre um compromisso A partir do momento que se quer um pneu misto Existe sempre um compromisso Que se tem que ter Ok? Mas na realidade É para mais uma vez Eu tive estes pneus na Africa Twin E adorei E estou a tê-los nesta moto E estou a adorar também Portanto Perfeitíssimos meus amigos Perfeitíssimos Perfeitíssimos Dá muito mais confiança nos estradõezinhos Não escorrega tanto Dá mais tração Curva contra curva Também Olha aqui uma curva na curva Funciona empacada Há mais de uma curva Aqui da boa Estas boas Ali uma casinha Eu dou uma casa É qualquer coisa Vamos lá E olhem lá Olhem só estes cenários incríveis Dá gosto Amigos Estes cenários lindos Pá Pois é meus amigos Eu digo-vos uma coisa Um dia que eu deixo de poder andar de moto Ou Não é? Seja porque razão for Ou porque já sou velho demais Ou porque não tenho dinheiro para andar de moto Não é? Andar de moto fica caro Combustíveis As motos Fica tudo caro Ou como aconteça qualquer coisa comigo Peça de andar de moto Eu vou ser um gajo Muito infeliz Acreditem em mim É assim amigos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos vir uma hora Curtir aqui umas curvinhas E depois ligo já lá mais na zona Ok? Até já Tchau Tchau